Dois capitais são aplicados na data de hoje, a juros compostos, a uma taxa de quanto? De 10% ao ano. O primeiro capital será aplicado durante um ano e apresentará um valor de juros igual a R$ 1.100 no final do período da aplicação. Esse é o primeiro capital. Essa é a situação do primeiro capital. Agora, vamos lá. Vou até colocar aqui de outra cor. Vou marcar aqui de outra cor. O segundo capital será aplicado durante dois anos. Agora é uma outra situação. E o montante, no final do período, será igual a R$ 14.520. Olha o que ele quer saber. IPC. Importante pra caramba. Olha o que o probleminha quer. O valor da soma dos dois capitais na data de hoje em reais é de... Então, vamos lá, pessoal. Temos aqui duas situações. Mas, antes de começarmos, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. A formulazinha que nós usamos no Matemática para Passar, no nosso curso, até no nosso curso, né? É um pouco diferente da fórmula convencional, que você está acostumado a ver aí nos livros, ou até mesmo nas faculdades, né? Alguém que faça aí faculdade de administração, enfim. A formulazinha, a nossa fórmula é um pouco diferente. Então, para não ter gritaria lá na frente, vamos trocar uma ideia. Montante. Ó, montante. Vou colocar aqui em cima. Montante. É igual ao capital, vezes o fator, elevado ao tempo. Então, na nossa fórmula, a gente trabalha com o fator. Beleza? A gente coloca ali o fator. Na verdade, é a mesma coisa. Só que se você trabalhar dessa forma que eu estou falando, fica mais fácil. Beleza? Então, ali, você coloca o fator. Ao invés de você colocar 1 mais i, você coloca o f. O f de fator. E como é que a gente encontra esse fator? Pelo método MPP. Vamos lá. Taxa, por exemplo, taxa de 1%. Só que na fórmula, eu já coloco o fator. Quem é o fator? Pega a visão. O fator é 100% mais a taxa. Então, 100 mais 1 vai dar quanto? 101. Só que na fórmula, a gente não usa a forma percentual. A gente usa a forma decimal. Para encontrar a forma decimal, basta você voltar duas casas. porque 101% é a mesma coisa que 101 dividido por 100. Então, é a mesma coisa da gente voltar duas casas. Então, vai dar 1.01. Então, na fórmula, eu não coloco 101%. Eu coloco 1,01. Ficou claro isso para vocês? Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Se a taxa fosse de 20% pelo método MPP, como é que a gente encontra o fator? valor é 100% mais a taxa. 100 mais 20 vai dar 120%. Só que eu não coloco lá na fórmula 120%. Eu coloco a forma decimal. Como é que a gente acha a forma decimal? É só voltar duas casas. 120 dividido por 100. Ou simplifica, né? Posso cortar aqui também um zerinho. Ou, ou. Vai ficar 1,2. Vai ser igual a 1,2. Se eu voltasse ali duas casas, daria 1,20. 1,20 é a mesma coisa que 1,2. Porque eu posso cortar ali o zerinho. Legal? Então, pessoal, já aprendemos a encontrar o fator zero-trauma. Vocês entenderam aí a jogada? Agora, o que a gente vai fazer? Dei um passo atrás. Para a gente dar vários passos para frente. Trocamos uma ideia. Agora, voltamos na questão. Vamos lá. Primeiro capital. Colocar aqui. Primeiro. P1. Primeiro capital. Primeiro capital. O que aconteceu no primeiro capital? Ele está falando para a gente que a aplicação foi de um ano e os juros foi de quanto? de 1.100. Vamos lá, pessoal. Além dessa formulazinha aqui, sabemos que o montante é igual ao capital mais os juros. Sim ou não? Então, independente do modelo, tanto no simples quanto no composto, montante é igual ao capital mais os juros. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui. O que ele está me dando no P1? Ele está me dando os juros, não é isso? E está falando que o tempo foi de um ano. Então, eu vou substituir ali. Mas, antes de eu substituir, eu vou encontrar o fator da taxa de 10%. Qual é o fator da taxa de 10%? É 100 mais 10, não é isso? 100 mais 10 vai dar 110%, que é a mesma coisa que 1,1. Já te ensinei isso? Agora sim, eu posso aplicar a fórmula. Ó, montante. Ó, montante. Vou substituir. Quem é o montante? O montante é o capital C1 vezes o fator, que é 1,1, elevado ao tempo. Isso é igual ao capital que eu chamei de C1 mais os juros. Qual é o valor dos juros? 1.100. Legal. Tudo lindo. Estou indo passo a passo aqui com vocês. Não fiz nada demais até agora. Aí, vamos lá, pessoal. Fazendo aqui o cálculo. Agora virou matemática básica. Vai ficar 1,1 C1 é igual a C1 mais 1.100. Tia Teteca. Letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar 1,1 C1 menos C1 é igual a 1.100. Tudo lindo. Aí, vamos lá, pessoal. 1,1 C1 menos C1 vai dar 0,1. É só você lembrar que aqui tem um 1. Está subentendido que tem um 1 ali. Então, 1,1 menos 1 vai dar 0,1. Legal? Só para lembrar você que tem um 1 ali subentendido. Então, 1,1 menos 1 vai dar 0,1. Isso é igual a 1.100. C1 vai ser igual a 1.100 dividido por 0,1. Deixa eu sair dali que vai cortar. Bom, 0,1. 1.100 dividido por 0,1. Qual é o macete para a gente fazer essa quantia? Vírgula embaixo, 0 em cima. Repete aí na sua casa. 0 trauma. Vírgula embaixo, 0 em cima. Então, se eu tirar essa vírgula aqui de baixo, para compensar, eu tenho que acrescentar um 0. Por quê? É como se eu estivesse tirando uma casa decimal. A ideia é essa. Então, se eu tiro uma casa decimal do número de baixo, para compensar, eu tenho que acrescentar um 0. Então, vai ficar 11.000 dividido por 1. Quanto é que dá 11.000 dividido por 1, Marcão? Vai dar 11.000. Então, o capital C1 vale quanto, pessoal? 11.000. Agora, a gente vai ver a outra situação, que seria do segundo capital. Vou chamar de P2. Segundo capital, eu vou chamar de P2. Vou chamar de S2, né? Segundo capital. O que aconteceu no segundo capital? C2. C2 não, né? S2. Segundo capital. Vamos lá. A fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma. Montante é igual ao capital mais os juros. Só que, nesse caso, ele já está me dando montante. Se ele já está me dando montante... Opa, deixa eu apagar aqui. Se ele já está me dando montante, Eu já aplico aqui direto. Porque ele já está me dando o valor do montante. Qual é o valor do montante que ele está me dando? 14.500. Qual foi o período de aplicação? 2 anos. E a taxa é a mesma. Então, aqui eu já posso usar direto essa formulazinha aqui. Montante. Qual é o valor do montante? 4.200. 4.200. Isso é igual ao capital, que eu não sei, que eu vou chamar de C2, vezes o fator elevado ao tempo. Ah, Marcão, por que você usou agora a primeira fórmula? Porque ele está me dando o valor dos juros. Então, sempre que ele te der o valor do juros... Perdão, ele está me dando o valor do montante. Então, por que eu usei a primeira fórmula? Porque ele já está me dando o valor do montante. Então, já posso ir direto. Então, fazendo aqui o cálculo, ficaríamos com 14.200 igual a C2 vezes 1.21. C2 vai ser igual a 14.200 dividido por 1.21. Duas casas decimais correspondem ali a dois zeros. É isso? 14. Errei ali, ó. 14. Para ver se você está prestando atenção. 14.520 dividido por 1.21. Então, vou acrescentar dois zeros em cima, não é isso? E vou arrancar a vírgula do cara de baixo. Só que se você simplificar aqui, ó. Dá para rolar uma simplificação aqui, ó. Eu vou cortar o 1.452 com 121, ó. Vou até fazer essa pontinha aqui no canto, ó. Para vocês, ó. 1.452 dividido por 21, por 121. vai dar 1. 121 para 145 está faltando 24. Abaixo 2. 242 por 121 vai dar 2, resto 0. Então, aqui, pessoal. O resultado desse cálculo eu vou apertar aqui, ó. Daria 12 mil. Está dando para todo mundo ver aí. Então, o capital 2 seria esse valor. como ele quer a soma dois capitais? Então, seria... Deixa eu apagar aqui. Então, seria... 11 mil mais 12 mil. 11 mil mais 12 mil vai dar 23 mil. Gabarito letra A. Dúvida que, com certeza, você ficou. Marcão, quando é que eu vou usar a primeira e quando é que eu vou usar a segunda? Vamos lá. Você vai usar a primeira fórmula Você vai usar a primeira fórmula quando a questão te der o valor do montante. Beleza? Então, se a questão te der o valor do montante você vai usar a primeira fórmula. Agora, se a questão não te deu o valor do montante e te deu o valor dos juros você vai usar a segunda fórmula. Simples assim. Então, se a questão deu o montante você vai usar a primeira. Se a questão não te deu o montante e ela te deu os juros você vai usar a segunda. E, claro, você tem que estar em dia com a matemática básica com as continhas.